O que dizem os cartazes? Acho que é importante teres orgulho na tua vizinhança. Oh, eu concordo. Gosto da cidade dos brinquedos porque é muito assiada e segura. Bem, não posso estar na conversa. Estou de serviço, sabes? Espere, Sr. Lay, tive uma ideia. Deixe-me acabar de fixar os cartazes. Percorra a cidade mais depressa com o meu táxi. Assim pode ir tomar o seu chá. Hum, não é uma má ideia. Então posso fazer? Está bem, Nody. Mas vais ter de fixar todos os cartazes como deve ser. Afinal, isto é um trabalho da polícia, certo? Juro por tudo e por tudo o resto. Prometo cumprir fielmente as minhas obrigações como polícia. Muito bem. Força, Nody. E obrigado. Amanhã verifico o teu trabalho. Sim, Sr. Hã? Boneca Dina? Hã? Para em nome da lei! O que se passa, Nody? Como subdelegado temporário júnior responsável pela segurança e limpeza... Hã? Acuso-te de estar... Traficar drogas. Não, Nody. Não era isso que eu estava a fazer. Colocaste esse saco... Drogas. No chão ou não? Bem, mas... Bem, isso é... Traficar drogas. E este cartaz diz... Viva Salazar. Bem, eu agora trabalho para a polícia, por isso... Dina, tens de te apresentar ao Sr. Lay pelo crime... Traficar drogas. Toma! Deixa-me explicar, Nody? Achas que alguém presta atenção a pretos? Preciso isto como prova! Saiam da frente! Estou a trabalhar a não... O que será que a macaca Marta está a fazer em casa do Sr. Sempre em Pé? Hã? Para! Quieta! O que se passa, Nody? Vai alguém fugir? Estou a falar contigo, Marta. Não devias tirar coisas que não te pertencem. Já todos sabem isso. Bem, o Sr. Sempre em Pé não vai ficar contente quando descobrir que lhe andas a tirar as garrafas de leite. Ouve bem. Eu não estava... Esquece-te que mostres mais um pouco de respeito por este distintivo. Porquê que subitamente começaste a agir como se fosses um polícia? Não deves discutir com a Lay. Agora mostra esta multa ao Sr. Lay que ele há de saber como castigar-te. Se achas que vou deixar um rapazinho dar-me... Um, porquê que o Michael M. O que eu falo? Um, de novo! Um, ou um dia, o que eu falo! Um, que eu falo? 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 Um, que eu falo?